Olá, eu sou a Vanesca da Iuca Plantas e hoje eu venho com muita felicidade falar de uma planta maravilhosa que eu já falei em outros vídeos, mas eu sempre gosto de falar nela. Esta planta é a Zamioculca, é originária da África, é da família das Aráceas e chega até um metro de altura. É a Zamioculcas zamifolia. Não existe a variedade mini ou super ou média, todas elas são a mesma espécie. O que vai definir o tamanho é o tempo que ela tem de cultivo. Esta planta é uma planta muito de fácil cultivo, mas ela tem lento crescimento, então as pessoas às vezes não têm paciência para esperar ela deixar tão grande. Uma coisa importante dela é que ela é uma planta que não gosta de sol pleno, ela gosta de umidade, muito pouca umidade. Então, o que é importante a gente entender? Nas florestas da África, ela fica sempre muito protegida do vento, do sol, da umidade excessiva. Então, este tipo de habitat a gente tem que transformar na nossa casa. Mais uma coisa importante, se a gente tiver gato ou cachorro em casa e eles forem novinhos e quiserem comer as nossas plantas, é importante que a gente coloque esta planta no alto ou protegida para que os animais não consumam. Porque ela é tóxica, todas as partes dela são tóxicas. Ela tem uma flor típica das araças, que é uma flor branca que não tem muito valor ornamental, ela é cultivada mesmo pela beleza das suas folhas, que parecem que são de plástico, de tão brilhantes que elas são. Ela gosta de clima quente e seco, mas ela não gosta de sol pleno. Então, eu vou mostrar, eu vou dizer para vocês alguns segredos que ela me ensinou ao longo desses anos que eu cultivo ela. A primeira coisa que eu posso dizer para vocês e compartilhar esses segredos. Ela não gosta de vento. O vento atrapalha e pode deixar as folhas queimadas. Também não gosta de sol pleno, pode queimar inclusive as folhas, pode ficar amareladas. Ela não gosta de substrato muito denso, ela gosta de substrato bem poroso. Quanto mais poroso, melhor. É quase um substrato de uma orquídea, porque agora daqui a pouco eu vou fazer um vaso e a gente vai entender que ela tem umas batatinhas, às vezes uns batatões embaixo. Se a gente coloca muita água ou o vaso não tem furo ou não tem camada de drenagem, ela pode morrer. Então, isso é bastante importante. Ela também não gosta de frio e também não gosta de chuva direta. Então, é aquela planta para quem tem um lugar dentro da sua casa, não próximo a uma janela, um lugar que fique pelo menos a 3 metros da janela, que pegue só aquela luz, nada muito intensa que ela pode se machucar e não gosta. Ela é bem tranquila de cuidar desde que a gente tenha esses cuidados. Outra coisa importante é o seguinte, se tem aquela pessoa que não tem muito tempo para cuidar de plantas, que viaja muito, que fica muito tempo fora, é a planta ideal. Porque a gente vai botar água nela uma vez por mês. Então, a sugestão que eu te dou aqui do canal Ilka Plantas é que tu coloque uma marcação, de repente uma marcação no calendário, todo dia 10 tu mora em tua zamioculca, todo dia 15, porque senão a gente acaba se passando. A tendência que a gente tem é de molhar toda hora e ela vai morrer se a gente fizer isso. Então, vamos à obra agora. Quando a gente compra uma zamioculca, normalmente ela vem num vaso assim, nesse modelo. Essa zamioculca, ela está há bastante tempo nesse vaso. Quase dois anos ela demora para ficar deste tamanho. Pode até demorar um pouco mais, é uma média. O que a gente vai fazer? Se a gente quiser deixar nesse vaso, tudo bem, mas ela está muito apertada. E geralmente é assim que nos mostram. Então, a gente deixa no vaso, daqui a pouco ela começa a dar sinais que ela não está gostando. Então, uma dica. Sempre quando a gente compra uma zamioculca nesse tipo de vaso, a gente busca um vaso grande. Olha o tamanho desse vaso aqui. E eu vou dar uma dica bem legal pra você, pra que a gente não deixe o vaso muito pesado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma apertadinha no vaso. E eu vou virar assim, ó. Vai fazer um pouquinho de bagunça, mas não tem problema, ó. E vou puxando, ó. Olhem o que que tinha ali. Cheio de batatas, olha o tamanho. A coitadinha da minha zamioculca já estava no formato do vaso. Então, ela está pedindo, por favor, um novo vaso. O que que eu vou fazer, então? Eu vou largar ela aqui. Toda essa terrinha eu vou usar. E eu vou pegar esse vaso grande aqui, porque essa planta merece um vaso grande. Mas se eu colocar ela lá embaixo, eu vou ter que encher de muita terra e o vaso vai ficar muito pesado. Então, eu vou dar uma dica pra você. Bem, bem fácil de fazer e vai ajudar bastante. Pega esse vaso que veio a zamioculca. Vira ele de cabeça pra baixo, ó. É só isso. E pega ou argila expandida ou casca de pinos pra servir como drenagem. E eu vou colocar casca de pinos. É bem leve, então não vai pesar o meu vaso. Coloquei casca de pinos, ó, até chegar à boca, à parte de baixo do vaso, ó. Que eu botei virado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui um substrato bem poroso, que eu misturei, inclusive, umas casquinhas de pinos pequenas, ó. Que não são aquelas bem grandes, são pequenas. Eu posso até dividir mais um pouco. Vou usar o substrato que veio junto dela, ó. Que esse substrato é o que ela gosta. E notem que é um substrato praticamente de orquídeas. Um substrato que tem muita partezinha de folha. Não é um substrato muito denso. Aí eu vou vir com esse meu substrato que eu falei pra você. Que é terra adubada com casca de pinos e com casca de arroz carbonizada. Que vai ficar bem drenável. Vou vir um pouquinho até que aquele vasinho ali fique totalmente preenchido, ó. Não está pesado. Beleza. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho com a minha zamiocuca aqui, ó. Eu não preciso nem desmanchar. Se eu quiser, eu posso desmanchar, ó. E para que a gente desmanche, a gente tem que ter delicadeza. Dessa vez, eu vou deixar ela bem compacta. Talvez eu só vou dar uma maciadinha aqui nela, ó. Pra ela ficar um pouquinho mais confortável. Olha o tamanho dessa batata aqui. Eu venho com ela aqui, ó. E vou colocar o restante do meu substrato. Olha que lindo que vai ficar. Se ficar alguma partezinha da batata pra fora, não tem problema nenhum. Aos poucos, ela vai acentando, ó. Ela vai ficando mais pra dentro do meu vaso. Olha que bonito que está ficando o meu vaso, ó. Embora ele seja bastante grande, ele não é um vaso pesado. Então, não é aquele vaso que demora um tempão pra eu mexer, porque eu não consigo segurar de tão pesado. Isso é uma dica bem legal, porque reduz a quantidade de terra que a gente coloca. Não vai fazer com que as ameoculcas fiquem com excesso de água. E vai fazer ela crescer linda e maravilhosa, porque ela vai ter espaço para crescer. Mais uma dica. Logo que eu fiz a troca de vaso, eu não vou molhar. Eu vou deixar mais ou menos uns 3... de 3 a 4 dias sem molhar. Por quê? Porque a minha terra pode ter um pouco de umidade. Então, eu vou deixar as ameoculcas ambientar o local onde ela está, aumentar um pouco o lugar entre as raízes e não vou dar água. Vai passar mais ou menos uns 3, 4 dias, aí eu vou dar água. Ah, mas como eu vou saber quanta água eu vou colocar nesse baita desse pote aqui? Mais ou menos eu vou usar um copo de... Aqueles copos americanos de 200ml, eu vou usar um copo para esse monte de terra aqui. Porque, na verdade, não é tanta terra, né? É mais a camada de drenagem. Então, mais ou menos, para essa quantidade de ameoculca, eu uso um copo de 200ml a cada 30 dias. Então, isso é bastante importante. Depois de fazer o nosso vaso, eu tenho mais alguns segredos para te contar. A primeira coisa, às vezes, algumas lagartas vêm nas nossas ameoculcas. Como a gente sabe que são lagartas? Porque aparecem ovinhos pretos ou mordidas. A minha não tem nada disso. A minha está super saudável. Mas quando ela tem ovinhos pretos ou mordidas, é porque é uma lagarta. Então, a gente tem que usar o inseticida. Outra coisa, as folhas amareladas ou queimadas. Pode ser excesso de vento. Lembra? As ameoculcas não gostam de vento e nem de calor excessivo. Se as folhas estão opacas, é muita água. Se as folhas estão moles, se eu puxo... Quando você for comprar umas ameoculcas, dá uma puxadinha assim, ó. Se vier com muita facilidade, pode ser que ela esteja podre. Então, não compre. Se ela vem com facilidade, é excesso de umidade que acaba desenvolvendo os fungos dentro dela. Então, vai dar problema. E existem também bolinhas pretas ou bolinhas brancas no substrato. Então, a gente vê... Ah, aquelas ameoculcas não crescem, estão sempre iguais. Eu não sei o que fazer. Faz a retirada do substrato. Dá uma olhadinha se não tem pontinhos brancos que pode ser fungo. E aí, o ideal é trocar todo o substrato. Mais uma coisa importante. Para reprodução, a gente pode usar a batata que está ali, né? A batata que está quase brotando. A gente pode usar um caule, a gente pode usar a folha também, que tudo vai dar certo. Mas tem que ter muita paciência. Então, não é aquela planta que tu vai colocar num vaso daqui, ó. A um mês já vai estar uma baita planta. Não. A folha, para chegar numa mudinha... Vou mostrar para vocês, ó. Para chegar numa muda deste tamanhinho aqui, ó. A folha demora três meses. Então, eu enterro a folha, ela vai demorar três meses para chegar desse tamanhinho. E ela pode demorar, para ficar com metro, ela pode demorar até cinco anos, seis anos. Depende do lugar onde você está e depende dos cuidados que você tem. Essa é uma linda e maravilhosa planta. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa adquirir a sua Zabelcúca, porque ela é tudo de bom. Ela é uma suplenta maravilhosa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, nos sigam nas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.